Olá! Para começar a bordar, é necessário que você consiga aprender a linha no tecido. E hoje eu vou explicar três maneiras que você pode fazer isso, além de ver como a gente arremata lá no final do bordado também. E para quem é iniciante no bordado, eu vou explicar como você pode colocar a linha na agulha de uma maneira bem simples. Sou Juliana Farias e seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. Antes de você colocar a linha na agulha, é necessário você saber que o tamanho indicado para você cortar a sua linha é mais ou menos o tamanho do seu braço. Você vai fazer isso. Segura a pontinha da linha e vai levar esse novelo até mais ou menos a altura da sua axila. Pronto! Corte a linha. Esse é o tamanho mais indicado para você bordar. Se você usar um tamanho muito maior do que esse, a sua linha vai se desgastar muito e o seu bordado vai perder qualidade. Eu estou usando a linha de novelo e a agulha de tapeçaria, número 24. Se vocês quiserem maiores detalhes sobre linhas, agulhas, tecidos, eu tenho dois vídeos gravados falando sobre esses materiais e eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição para que vocês possam assistir. Antes de passar a linha na agulha, é interessante que você afunile entre os dedos a ponta dessa linha para que fique mais fácil de passar. Você vai deixar quase nada aparente entre os seus dedos dela e vai levar a agulha ao encontro da linha. Aí vai ficar bem mais fácil de você passar. E é só puxar a linha agora. Linha colocada na agulha e agora vamos ver a primeira forma de deixar a linha presa no tecido. que é a forma que eu mais utilizo, porque eu prefiro sempre dar um nozinho na ponta da linha e deixar lá do lado avesso. E eu faço dessa maneira. Deixo a minha agulha apontando para cima e antes disso, perceba que eu tenho a linha passou pela agulha, né? E eu tenho essa perna menor e essa outra maior. Vou pegar a ponta dessa perna maior da linha, vou deixar essa agulha apontando para cima e vou colocar a ponta dessa linha na frente da agulha. Nesse sentido, ó. Bem na frente. Aí eu vou fazer isso. Pega essa parte da linha e vai dar três voltas na agulha. Não precisa ser com força. Uma, duas, três. Agora você vai descer mais a sua mão para que essas três voltas se unam e você possa segurar dessa maneira. Não precisa segurar com força também, não, porque você vai puxar essa agulha para cima. Pode ser que você encontre uma dificuldade na hora de passar por essa parte do orifício da agulha, que ela é mais grossa e também porque tem a dobra da linha bem aqui. Mas mesmo assim você vai tentando, tá bom? Então, puxa a agulha para cima. Ó, tem uma leve resistência, mas dá certo. E você continua puxando essas voltas, ó, não solta, até chegar na ponta da linha. E aqui está o nó. Ele fica um pouco grande, mas é só você puxar o rabinho que ele tende a diminuir mais. E nós temos aqui três voltas transformadas em três nós. E agora é só você cortar essa pontinha bem próxima aqui. Pronto. Essa é a maneira que eu utilizo para iniciar os meus bordados, fazendo um nozinho na ponta. É a que eu me sinto mais segura. Esse nó a gente chama de nó de costureira. E eu venho com a agulha lá de trás para que o nó, ele possa ficar no lado avesso. E fica desta maneira. Esse nó de costureira você também pode utilizar na linha de meada, que eu estou utilizando aqui os seis fios da linha. E eu vou passar pela agulha. Olha só como é simples. Deixa eu só juntar as pontinhas, unir e vou passar aqui por esse orifício. Pronto. Deixo uma perna maior que a outra. Eu vou pegar a perna maior. Vou trazer aqui para a frente da agulha, que está apontando para cima. E eu vou dar apenas duas voltas, porque essa linha, por ser formada por seis fios, como eu estou utilizando agora nesse momento, ela fica bem grossa. Duas voltas já é o suficiente. Dei duas voltas, estou segurando e vou puxar. Vou encontrar uma leve resistência, mas dá certo de puxar e vai levar até o final. Ficou grande, como vocês podem observar. Mas é só puxar a ponta, que ele tende a ficar mais compacto, o nozinho. E você vai cortar essa ponta. E vai iniciar também o seu processo de bordado. Agora nós veremos o nó invisível. E eu vou tirar um fio desses da linha da meada. Sendo que eu poderia trabalhar com dois fios, três fios, tá bom? Pronto. É importante salientar que esse tamanho de fio, é interessante que ele seja um pouco maior que o meu braço. Por quê? Para poder fazer o nó invisível, a gente vai ter que dobrar essa linha ao meio. Unindo as pontas dela. Desse jeito. Ou seja, o tamanho vai cair pela metade, né? Então, por isso que é bom trabalhar com um pedaço maior de linha. Eu vou pegar essas duas pontas da linha e eu vou passar pelo orifício da agulha. Pronto. Observe que a parte que tem a dobra de linha, ela tem que ficar maior do que a parte que tem as pontinhas da mesma. Tá certo? Justamente pra isso, gente. Olha só. Eu vou vindo do lado avesso, puxo a agulha, mas não preciso puxar toda, porque justamente eu vou precisar, ó, que essa dobra da linha fique desse lado. Aí, agora eu vou fazer isso. Bem aqui na frente, eu vou pular só um cabelinho. Deixa eu ver se dá pra ficar visível. Eu vou pular só um cabelinho de onde eu tinha saído com a agulha e retorno para o lado avesso. Pois essa agulha, ela vai ter que passar por dentro dessa dobra de linha. E aí, nós teremos feito o nosso nó invisível, que fica só isso aqui, bem imperceptível. Daí, agora você vai poder iniciar, olha só, não fica nada aparente, né? Você pode vir de novo aqui no início do riscado da caneta, iniciando o seu bordado. Pode ser o ponto arte, ponto atrás, qualquer ponto que seja. O que tem que ficar ciente é que quando você for utilizar o nó invisível, você sempre vai trabalhar com o número par de linhas na agulha. Justamente porque você vai precisar fazer aquela dobra, né? Pra poder passar por dentro dela. O nó invisível também pode ser feito pelas linhas de novelo. Mas vale salientar que você vai estar trabalhando, ó, com duas pernas de linha. E o seu trabalho vai ficar duplamente mais grosso. Outra forma de você prender a sua linha no tecido, é você fazendo o alinhavo antes de começar o bordado. E seria mais ou menos assim. Eu tenho que começar o meu ponto haste, por exemplo, da esquerda pra direita, ok? Então, eu vou fazer isso. Eu vou começar o alinhavo da direita para a esquerda. Eu venho mais ou menos daqui e eu vou sair alinhavando ou pés pontando, conforme vocês prefiram falar. Até chegar no início do riscado aqui do tecido. Pronto. Agora, só puxar essa agulha. Não precisa puxar muito rápido, com muita força, porque senão você vai puxar essa linha toda. Pronto. Já tá ótimo. Pronto. Agora sim, a gente vai poder fazer o ponto haste. Que aí, a agulha vai passar por dentro dessa linha pés pontada e vai prender bem ao tecido. Esse pé de ponto alinhavo, ele pode ser feito praticamente com quase todos os pontos de bordado. Desde que seja um ponto que dê continuidade, pra poder ficar por cima dele, né? E não ficar visível. Pronto. E aqui está, ó. Nada do alinhavo aparecer e nem aqui. Olha que bonito isso, né? Essa forma de prender a linha no tecido com alinhavo também pode ser feito com as linhas da meada. Olha só como é que fica. Olha só. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, o que você tem que ficar muito atento ao fazer essa maneira, é que você não pode puxar a linha com muita força, senão desmancha o seu alinhavo, tá bom? Mas dá super certo, olha só. Esse alinhavo também pode ser feito, caso você queira fazer um ponto que seja de pré-enchimento, como o ponto folha, por exemplo, eu começo vindo bem daqui, alinhavando, até chegar lá na ponta dessa folha. Pronto, e agora eu começo o processo do ponto, só um demonstrativo aqui, tá bom? Pronto, e agora eu começo o processo do ponto. Sempre na hora de finalizar o meu ponto de bordado, lá do lado avesso, eu utilizo o nó, porque só ele pra me deixar o mais segura possível, pra poder finalizar o bordado. E eu faço o seguinte, pra deixar o nó o mais camuflado possível. Passo aqui por baixo do ponto mais próximo que tiver, passo a agulha por dentro desse círculo que é formado, puxo pra que fique bem rente ao tecido, e agora eu aproveito esse resto de linha, que normalmente sempre é pra sobrar um pouquinho de linha, e eu vou passando por baixo desses pontos anteriores, tipo em movimento de zigue-zague. Eu passo por mais ou menos cerca de uns 7, 8 pontos, aí quando eu chego lá no final, eu corto a linha. Pronto, é só cortar e tá finalizado o ponto. Independente de ser um bordado que vai ficar na parede, pendurado, decorando, ou então uma roupa que você vai sempre usar, é importante que você dê um nozinho, pra realmente você sentir confiança e firmeza no trabalho que você fez, e também para que o seu bordado tenha uma vida útil bem mais longa, né? Se você gostou das dicas, deixe sua curtida aí no vídeo, deixe comentários se ficou alguma dúvida, e diga qual maneira você costuma utilizar pra poder começar os seus bordados. Até a próxima sexta e ótimo final de semana pra vocês. Se cuidem!